E aí, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o jogo Dynasty Warriors 8 Empires. Não sei quanto a vocês, mas geralmente comigo, quando eu vejo um número alto desse jeito, eu já dou um passo para trás, fala, vixe, isso aqui é longo. E aí nem estou falando das expansões, porque nós estamos falando de um jogo com um número e logo em seguida de um nome, no caso Empires. Uma tradição que a Koei mantém há mais de 10 anos é sempre que ela lança um título, como por exemplo Dynasty Warriors ou Samurai Warriors, ela em sequência lança a sua versão Extreme Legends, que seria uma espécie de DLC, legal que já falava de DLC antes do próprio termo DLC existir, onde você tem ali algumas aventuras paralelas, e em seguida a versão Empires, que é a que nós vamos falar hoje. E no caso aqui, nós vamos nos restringir a falar apenas das versões para console, porque quando entram os portáteis no meio, aí vira uma bagunça. Mas calma, a série Dynasty Warriors, ela não é exatamente uma continuação. Ela funciona como uma espécie de remake, mas não é exatamente um remake. Todos os jogos da série abordam o período dos Três Reinos, sendo que alguns mostram mais a parte de formação, que são ali os momentos que antecedem esse período histórico, e outros tem um foco no período póstumo, vamos dizer ali, quando toda essa ordem é quebrada e vem um novo sistema. Me parece que no Dynasty Warriors 8 o foco ficou em cobrir mais ou menos por cima as três partes. Meu primeiro contato com a franquia foi jogando Dynasty Warriors 4, meio que eu me lembro como se fosse ontem. Eu tinha na revista ali, né, ah, um joguinho de ação e tal pra Playstation 2, Dynasty Warriors 2. E aí quando eu cheguei na banca eu falei você tem o Dynasty Warriors 2? O cara falou, dois? Puts, não tenho. Eu tenho o quatro. Eu falei, quatro? Como assim quatro? Já tá no quatro já? O jogo não tinha nem dois anos que tinha saído. E aí depois eu fui conhecendo as versões mais anteriores, as versões que vieram depois, inclusive essas, Extreme Legends e Empires. E em paralelo com elas eu conheci também um outro jogo, que se chama Romance of the Three Kingdoms, que ele também é muito bom. E uma coisa que eu gostei do Dynasty Warriors 8 Empires é que ele se parece muito com esse Romance of the Three Kingdoms. Você tem ali obrigações muito parecidas como nos jogos de estratégia, onde você tem que gerenciar os seus recursos, mas um foco maior no seu personagem. Então, você tem que cuidar do seu reino, mas você tem que cuidar de você também. Então você tem que treinar, comprar algumas armas, conversar com outros oficiais, fazer missões, quests, bater metas por um determinado período e além disso, obedecer ali, no caso, o Senhor Feudal, entre aspas, né? Você pode jogar com um personagem de históricos ou criar o seu próprio. Bom, e já que nós começamos a falar sobre a mecânica, por que não começar por ela, né? Dependendo do boneco que você escolher, você vai começar em um determinado rank. Geralmente, se você criar um oficial do zero, o jogo vai começar e você vai ser um personagem livre, um oficial livre, sem mestre, sem nada. Onde você pode se unir a um exército, você pode formar seu próprio bando e observar ali, no caso, toda a guerra acontecer sem se envolver diretamente com ela. Desenvolvendo um sistema de bando, você pode se aliar a alguns reinos e ajudá-los durante invasões ou proteções. E nós falamos no início, né, que você tem acesso a quests e missões. Dependendo de quantas missões você faz, você vai setando um perfil para o seu personagem. O caso ali é uma espécie de rank barra título, onde você pode ficar com alinhamento positivo, alinhamento neutro, alinhamento negativo. Para conseguir cada um dos títulos, você precisa bater algumas metas e, eventualmente, abrir missões escondidas. De acordo com o seu título, você vai ter uma personalidade. E essa personalidade pode facilitar ou dificultar o seu relacionamento com outros oficiais. Se unindo a um exército, você vai ter opções militares e de administração para poder escolher. A sua posição no exército vai definir o seu grau de atuação. Quanto maior seu grau de atuação, mais opções você vai ter para poder fazer. Como, por exemplo, ajudar as pessoas, atacar um reino, fazer um ataque à cidade mas não tomá-la, apenas enfraquecer suas defesas, recrutar, treinar. Enfim, são muitas opções. Os caras capricharam exatamente nessa parte de controle que nós estávamos falando no início. Falando um pouco sobre o sistema de batalha, basicamente, em todas as missões, o foco fica em ocupar uma base específica ou derrotar um oficial específico. Geralmente, você vai ter um tempo limite. Quando você estiver atacando o líder de um império, o objetivo sempre vai ser derrotar o líder. E quando você estiver atacando suas cidades adjacentes, o objetivo vai ser ocupar esses territórios. E você consegue fazer isso eliminando o número de soldados da base que aparece no seu cursor ali, parte central de cima. Independente de você estar em um exército, em um bando ou sozinho, sendo um oficial livre, ao terminar todas as suas ações, vai se passar um mês. E falando sobre sistema de batalha, os combos são bem simples de serem executados. Você ali vai utilizar os botões quadrado e triângulo. Eu não sei no Xbox quais são as teclas que você teria que apertar. E basicamente, o quadrado seria o botão de combo normal e o triângulo uma ação especial. Então, você aperta o triângulo uma vez, você tem uma ação especial. Você aperta várias vezes o quadrado, você tem um combo. Se você apertar uma vez quadrado, uma vez triângulo, você tem um combo. Duas vezes quadrado, uma vez triângulo, você tem outro combo. E assim sucessivamente. Você pode usar um especial quando a sua barra de energia chega no máximo. Ou quando ela começa a brilhar, te indicando que você já tem ali o suficiente para executar um especial. E eventualmente, você pode acionar uma opção onde você fica muito mais forte e a tela fica praticamente, assim, cheia de efeitos, onde você libera o seu segundo especial. Nas versões antigas do Dynasty Warriors, era muito fácil de recarregar essa barra. Nessas de hoje, eu tenho a sensação que ela é baseada em combo. Então, ela é um pouco mais complicado. Te é liberado um sistema de táticas, onde você pode melhorar sua agilidade, sua força, diminuir a velocidade dos outros, criar bases estratégicas com flechas para poder tomar posições estratégicas. São muitas estratégias que variam de dano direto até mesmo dano indireto. É um jogo muito divertido. Eu confesso até que quando nós estávamos fazendo a série de GTA, esse jogo ficou pau a pau com ele. Tinha ali, no caso, até duas horas já de gravação em episódios eu acho que eram mais de dez episódios gravados. E aí eu falei assim, ah, vou ter que subir apenas um dessa vez, né? E aí eu comparei e acabei decidindo pelo GTA na época e descartei essas duas horas, mas foi bom, né? Porque se tivesse subido essas duas horas, nós não estaríamos fazendo esse vídeo hoje. E agora vamos para a conclusão. Os pontos fortes e os pontos fracos. Acho que tudo que a gente falou aqui são pontos fortes, não é? Uma mecânica bem legal, um sistema de batalha eficiente, um sistema de administração de cidade muito divertido, de ser feito. As quests, a liberdade de você escolher se o seu personagem tem um alinhamento positivo ou negativo. As diversas armas que você pode usar. A trilha sonora do jogo, porque é animal. Desde os primeiros Dynasty Wars a trilha é muito boa. Enfim, se você gosta de um bom beat'em up, esse é um jogo para você. E os pontos fracos? Bom, não dá para negar que o jogo é bem desbalanceado. Ele começa muito fácil e conforme você vai progredindo ele fica muito difícil do nada. E eu digo assim, muito difícil mesmo, sabe? Você receber dois, três golpes e acabar morto assim. Mesmo estando num nível muito alto. Ou você tem que atacar várias vezes o mesmo oficial até ele ser derrotado. Tipo, bater mais de quarenta, cinquenta vezes nele. E ele dá dois, três golpes e arranca todo o seu HP. Pior quando isso se aplica aos soldados. Às vezes você vai tomar uma base. E só porque ele tem mais territórios. Às vezes ele tem três territórios. A mais que você, ele já fica praticamente invencível. Todos os soldados batem mais forte. Todos os oficiais são mais fortes que você. Seus oficiais não conseguem fazer nada. E isso é interessante, né? Seus oficiais não conseguem fazer nada. Não conseguem fazer nada quando não querem. Porque várias vezes quando você vai atacar esses inimigos que precisam de cinquenta ataques para serem derrotados, se você levar ele para perto de um oficial, o oficial derrota ele com dez. Que é bizarro. E o curioso de ser desbalanceado dessa forma, é que quando você domina todos os territórios e falta só um para ser tomado, pode ter certeza. Vai ser a batalha mais difícil do jogo. Mesmo que você tenha já derrotado o império rival mais poderoso, aquela pequena força que não fez nada durante todo o jogo, vai ser mais difícil de ser derrotada porque é a última batalha para você terminar. Isso eu achei chato. Acho que é o único ponto fraco assim do jogo. Desconsiderando o fato de que qualquer batalha que você participar, o número de kills vai chegar muito próximo de mil ou às vezes dois mil, três mil. Aumentou bastante o número de personagens e eles morrem assim bem rápido. Pelo menos no início do jogo, né? Mas mesmo quando o jogo vai ficando complicado, você chega ali sempre em trezentos, quatrocentos, quinhentos. Isso é uma coisa meio bizarra, né? Não sei se é porque o último que eu joguei foi o cinco. Pra mim isso meio que foi um baita choque assim, né? Muitos inimigos e eles ficam spawnando assim do nada, né? Não tem como você fazer uma estratégia de ocupação. Você vê, por exemplo, você vê uma guarnição ali na frente e você tenta atacar lá pelo lado, né? Já que o seu grupo principal tá vindo pela frente. Aqui não tem como fazer isso. Você ataca pelo lado e spawna o inimigo do seu lado, né? Mata toda a ideia de estratégia. Tudo bem que não dá pra ter trezentos, quatrocentos inimigos já spawnados ali na base, né? Mas isso aí, por isso que eu não vou nem dizer que isso é um ponto fraco. Isso aí é mais uma questão de gerenciamento de recursos dentro ali do próprio jogo, né? Eu vou ficando por aqui então. Então dê um ok se você gostou desse review, um dislike se não gostou e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!